Como ontem eu estava lá pilotando as perguntas que iam para o Giovanni, que é o CFO do Banco do Brasil, e algumas pessoas perguntaram isso para a gente lá pessoalmente, que é com relação a esse processo que o Banco do Brasil sofreu. Eu vi, alguém perguntou isso aqui. Fábio Temer, isso. Isso pode impactar nossos dividendos? É aquela história, Fábio, em primeiro lugar, a justiça, por mais que você não concorde, muitas vezes você tem que acatar, isso foi uma demanda do Ministério Público, e o banco vai responder. Eu, particularmente, não concordo com isso, eu acho uma coisa até meio duvidosa o Banco do Brasil sofrer essa demanda nos dias de hoje, tanto tempo depois. Não que eu ache que isso seja algo... Quando eu digo isso é, não estou compactuando com qualquer prática relacionada à escravidão ou coisa parecida. Mas se o Banco do Brasil recebeu uma demanda como essa, inúmeras outras empresas deveriam receber demandas parecidas, na minha visão. E não parece ser o caso. Então, eu, particularmente, acho que isso não é algo relevante em termos de impacto no balanço do banco, e eu acho que impacto nos dividendos menor ainda. Então, eu, como acionista, não é algo com que eu me preocupe. Eu não acho que isso possa trazer um pênalti significativo financeiro, até porque, se for algo que, à medida que for avançando um processo como esse, isso vai aparecer no balanço, pessoal. Então, a empresa, conforme vai se aproximando, vai passando de instâncias diferentes e fases do processo diferentes, ela acaba sendo obrigada até a provisionar algo como isso. Então, hoje, isso não está ainda... Está muito longe de algo parecido com isso. E, mesmo que ela venha a ter que provisionar no futuro, ou seja, seja condenada, eu não acho que seria uma condenação que, a ponto de impactar drasticamente o resultado e ainda menos dividendos. Tem uma parte da audiência, que, inclusive, está no YouTube, que eu vi, do Banco do Brasil, os advogados do Banco do Brasil, inclusive falando das iniciativas e diversos programas sociais ao qual o próprio Banco do Brasil está envolvido. Não é desde agora, já faz um bom tempo. E aí, para quem tem dúvida, é só colocar aí no Google que você vai ser remanejado para um pedaço que teve dessa audiência com representantes e advogados do Banco do Brasil, por exemplo. Pessoal, a gente está na Black Friday... E o Banco do Brasil, o Banco do Brasil é uma das... Eu não diria tão poucas, assim, vai, mas é uma daquelas empresas que você seleciona a dedo que realmente coloca o tal do ISD em prática. Isso a gente vê... Você pode falar qualquer coisa do Banco do Brasil, menos que isso não é uma prioridade lá dentro. Eu tive presencialmente no último BB Day e se fala muito, assim, de cuidado com as pessoas, respeito, diversidade e tal. Então, são coisas levadas muito a sério e eu tenho certeza que eles vão levar esse processo a sério, mas como acionista não é algo que me preocupa.